Olha aqui, Marçal, uma delícia, uma receita nova que eu aprendi na rádio Você vai adorar porque ela tem mais Não me interessa a bula do bolo, mulher, pare de falar Que chato que você é, mulher Olha, homem cheio cansado em casa, mulher fica de azul tirando Que eu tô cheio de problema no trabalho, mulher Que inferno que você é, chato Só paciência, tá com problema no trabalho, hein Marçal, fale pra mim agora, né, o que você vai falar Marçal, se eu tô morrendo, você tem que dizer as coisas pra mim Não pode dar uma sobra assim, entendeu? O tempo, o tempo tá fechado, o coração pode explodir Eu falo, mas se você prometer, que vai calar sua boca mesmo O compadre, eu criei de si, que me entregasse uva Ele não entregou nem um milhinho de uva hoje E olha, se não entregou uva, não posso fazer vinho Não podendo fazer vinho, o que acontece, não medo Não me peça mais dinheiro pelos próximos dez nex Não peço, vou me tirar, porque... Você vira, mulher, você vira Ai, Deus, vamos... Marçal, tive uma ideia Você? Ideia? Ah, por favor, por favor Não deixe falar, olha aqui, ó Por que a gente não compra as uvas do compadre Manuel? Você tá falando de estrumice Não é estrumice, deixa eu explicar É estrumice do tamanho do bom de mulher Só deixa eu explicar mais rapidinho, Marçal Olha aqui, ó As uvas do compadre...